9 e 11 de 2001, eles sempre avisaram através das telas de cinema. Inúmeras vezes, e a Matrix não percebeu por todos esses tempos. E continuam avisando. A combinação 9 e 11 tem complexos, mensagens e simbolismo, e os números no sistema ocultos. Suas combinações tem poder e magia. Fique ligado! Em vossas publicações se vai ligando as peças neste cenário de programações e agendas da vida real. Quai, seu app de vídeos curtos.